ными Quem dispensa é o cuadrão, quem tem limite é cartão Deus me adoramos, nós não perdoamos nós taca tacapiels sem culpa de chão Vou engatilhar, vou engatilhar, vou engatilhar, vou engatilhar Da balinha com a pereca, em cima do meu atalho É um pique novo, vai! É o mano DJ David, o moleque é bravo DJ Menor é o bravo da putaria Quem dispensa é o patel, quem tem limite é cartão Dois perdoa, nós não perdoa não Nós taca, taca, toca, toca sem comproxão Vou engatilhar, vou engatilhar, vou engatilhar, vou engatilhar Da balinha com a pereca, em cima do meu atalho Da balinha com a pereca, em cima do meu atalho Da balinha com a pereca, em cima do meu atalho É um pique novo, vai! É o mano DJ David, o moleque é bravo DJ Menor é o bravo da putaria É o cara do meu atalho